Oi gente, tudo bem? Caramba, eu tinha esquecido dessa delícia que é bife a rolê. Nós vamos fazer hoje então um bife a rolê low carb. Quero lembrar que estamos com um grupo de apoio no Facebook, o link vai estar na descrição do vídeo. Entra lá para fazer parte com a gente. Vamos à receita. Olha, você vai pegar o bifinho de alcatra ou colchão mole, vai passar sal dos dois lados, pimentinha do reino dos dois lados e depois vai rechear o bife. Então você pode colocar uma fatia de bacon, um filetinho de linguiça calabresa, um filetinho de cenoura e mais um filetinho de cebola. Então enrola o seu bifinho e aí você prende com um palitinho de dente para não abrir, para não soltar. Bom, feito isso, você pode colocar uma coisa ou outra também, colocar o que você tiver aí em casa. Feito isso, vai colocar um fio de azeite na panela de pressão e vai colocar os bifinhos, então vai deixar dourar bem de um lado, vai virar, vai dourar do outro. E aí então eu acabei colocando o restinho das coisas que sobraram, alguns pedacinhos de cebola, um pedaço de cenoura e uns filetinhos de calabresa. Então eu coloquei meia xícara de chá de água, aí eu tampei a panela, quando pegou a pressão eu contei 15 minutos e desliguei. Esperei sair a pressão e prontinho, ficou pronto o meu bife à rolê, uma delícia, não sei como eu tinha esquecido dessa receita, eu adoro. Se você não quiser pôr cebola, não precisa colocar, mas ela dá um gostinho todo especial no bife à rolê. Se você curtiu, dá um joinha pra mim, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Aproveite a vida, muito obrigada, um beijão.